No mundo dos motores, nós temos o treinamento técnico do motor OM651 da Sprinter. E o mundo é dos motores, mas o treinamento, nossa, tá dominado por muitos e muitos participantes de todos os lados do Brasil. E, novamente, eu tenho aqui do meu lado, quem? Um paulistano, pra conversar comigo, o Roberto. Roberto, conta pra nós aí, da onde é a oficina, da onde tu vem, como foi esses dois dias de imersão aqui nesse treinamento? Eu sou da oficina MC Direção Hidráulicas e Freios, Santo André. Meu, totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Em cursos, treinamentos. Aqui, eu aprendi coisas em dois dias, que fazem, o quê? 30 anos que eu mexo com a oficina, que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Parabéns, o Rafael, o Togo, todos que participaram do treinamento. Amei estar aqui, dois dias maravilhoso. E já tô esperando pra março vir aí, outros treinamentos, se Deus quiser. Fala aí pra nós como é que foi essa experiência de tu poder colocar a mão na massa, de tu conseguir entender na prática. Não é um treinamento teórico, não é um treinamento onde vocês ficam sentados recebendo informações, vocês levantam, levantam muito e vão encarar um motor de frente e mexer e muitas peças pra vocês analisarem. Como é que é essa dinâmica? É totalmente diferente do dia a dia da oficina, né? Que na oficina, eu acho, eu particularmente, já é um vício. E eles explicam tudo que tem que fazer pra desmontar e na montagem do motor. Totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. De tudo. Tudo. Eu, particularmente, amei o curso. O treinamento, o Rafael, o Togo, explicam tudo direitinho. Eu me sinto, assim, mais capacitado. Pra mim, conseguir identificar as falhas, não como eu fazia antigamente, né? Vamos desmontar, depois vai ver o que tem que fazer. Não. Vamos desmontar já sabendo o que a gente tem que fazer. Totalmente diferente. Muito bom.